Não deixe de aproveitar as nossas incríveis promoções de short jeans luxo. Você está comprando qualidade, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Música E a FIU7 faz, você está comprando qualidade. Música Short jeans, pedal, pedalete, short saia, tudo correndo. Música Temos confecção o ano inteiro. Com certeza você vai ter um lucro acima de 200%. Música Tchau. Música